Os dirigentes africanos reunidos na capital da Nigéria chegaram a acordo para o envio de 3.300 soldados para o Mali, com o objetivo de reconquistar o norte do país ocupado por grupos islamitas. Os soldados serão essencialmente provenientes de países da Comunidade Económica de Estados da África do Oeste, mas também haverá contribuição de outras nações africanas. O presidente da Costa do Marfim explicou que estão à espera da luz verde do Conselho de Segurança da ONU, o que deverá acontecer no fim de novembro ou início de dezembro, e as forças serão destacadas poucos dias depois. O Mali apelou em setembro perante as Nações Unidas a uma intervenção militar dos países africanos para reconquistar o norte do país, que caiu nas mãos de grupos armados como a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, na sequência do golpe de Estado militar de março. Na próxima quinta-feira, ministros de cinco países europeus, França, Alemanha, Itália, Polónia e Espanha, reúnem-se em Paris para estudar o envio de uma missão de 200 soldados com o objetivo de treinar o exército do Mali.